As mulheres foram cerceadas dos seus direitos mais elementares e você ajuda a chamar atenção para a comunidade internacional, você sente que a sua matéria está sendo importante para a promoção de justiça. E não existe sentido na nossa profissão se a gente não ajudar de alguma forma a promover justiça. Pelo menos assim que eu encaro a profissão. E fazer uma transformação. Foi nessa ida que você mostrou os caras sem orelha? Que eles cortavam a orelha ou não? Cortava a orelha, foi no Iraque. No Iraque? Foi um ano, foi dois anos antes. Um ano antes. Tinha essa história, mas não era... O Iraque foi em 1995. Havia uma grande lenda. O governo de Bagdá, o Saddam Hussein, o Tariq Aziz, que era o vice-primeiro-ministro, o homem que aparecia para a imprensa internacional, desafiava jornalistas internacionais a provarem que eles cortavam a orelha daqueles iraquianos que ousassem se negar a servir o exército. Entendeu? Isso sempre circulava, mas eles desafiavam jornalistas a provarem isso. E nós conseguimos provar. Eu vi essa cena. Quem que puxa o turbante? Alguma coisa que mostrou ele? Essa foi a segunda situação, né? Porque, na verdade, eu fui beneficiado pelo fato de que a gente estava ali em Bagdá, com o Saddam Hussein, 24 horas por dia, monitorados pelos agentes do Saddam. Onde vocês iam, eles estavam do lado. Eles estavam lá. Eles sabiam tudo onde a gente estava. Mas quando você apontava a câmera, o cara falava que pode, que não pode? Exatamente. Então, como é que eu ia, por exemplo, para a Saddam City, onde estava a grande maioria silenciosa? Porque é o seguinte, internacionalmente, os siítas são minoria. Os sunitas são maioria, mas os siítas, no Iraque, eles são maioria. Mas a maioria que jamais conseguiu deter o poder. E eu sabia que grande parte desses soldados que tiveram a orelha cortada, estavam num lugar chamado Saddam City. Porque em Saddam City havia contingentes de soldados, pelo menos havia essa informação, que se negaram a servir o exército e tiveram as suas orelhas sumariamente cortadas para servir de exemplo. Eles eram sunitas? Eles eram chitas. Chitas. Chitas, exatamente. O Saddam Hussein é sunita. Ah, entendi. O Saddam Hussein sempre perseguia os sunitas. No Iraque são minoria. Tá. Entendeu? Mas eles sempre tiveram muito próximos do poder. Era uma minoria que sempre deteve um poder econômico maior. Agora, entendeu? Os sunitas, se você considerar o islamismo internacional, são maioria. Só dentro do Iraque? Mas dentro do Iraque, os siítas são maioria. Tá. Esses siítas que eram só apoiados pelo Irã, que é um país siita, por exemplo. Bom, mas enfim. E a gente tinha que ir para Saddam City, onde estavam os soldados. Eu sabia que haveria uma grande chance. Mas como é que eu ia fazer para ir sendo seguido dia e noite pelos soldados do Saddam Hussein? Aí como é que eu consegui? E ficamos sabendo que havia chegado, assim, um grupo de jornalistas americanos. E não havia agentes suficientes para monitorar americanos e brasileiros. Então, o sabedor disso falou assim, olha, a gente está meio doente aqui, meio cansado. E também a gente está afim de jogar tênis, entendeu? Para relaxar um pouco. Então, a gente vai num outro hotel que tem quadra de tênis e lá a gente vai jogar tênis. Tá bom? Tudo bem? Então, eles até gostaram, porque eles não teriam como seguir a gente e os americanos ao mesmo tempo. Então, o que eu fiz? Eu e o cinegrafista Fernando Belejo, que era o cinegrafista que estava comigo lá. A gente botou a câmera dentro de uma raqueteira de tênis e fomos para esse hotel onde havia uma quadra de tênis. Então, vocês foram realmente para o hotel? Fomos para esse hotel. Chegamos até simular e ir para a quadra de tênis. Quando a gente se sentiu seguro... Não tem ninguém seguindo. A gente tratou de identificar um motorista que eu tinha informação que fazia ponto ali naquele hotel, entendeu? Que era o Hotel Sulemania. Meu coração já está acelerado só de você contar essa história, né? É, porque o que acontece é que a gente entrou no primeiro, mas a gente se enganou. Não era o motorista indicado. A gente tinha se enganado. E esse motorista, ao invés de levar a gente para a Saddam City, ele levou a gente para o Ministério da Informação. Aí, no Ministério da Informação, o que você queria para a Saddam City? Não, eu falei, Saddam City não. A gente queria ir para o Ministério da Informação do Saddam, entendeu? A gente queria vir para cá, justamente. Entendeu? A cidade... O Miguel. O famoso Miguel ali, eles acreditaram e tal. Aí, a gente voltou para lá. Quando voltamos para lá... Voltou para o primeiro hotel? O primeiro hotel onde a gente ia jogar tênis, entendeu? E aí, nesse hotel, eu consegui finalmente achar um motorista que eu tinha indicação, que falava inglês, era jovem e que tinha insatisfações em relação ao regime e que estaria disposto a assumir o risco. Precisaria ser alguém que era disposto a assumir o risco. Não, seria descoberto ou morto, né? Exatamente. Então, eu acabei descobrindo esse motorista e ele nos levou para a Saddam City. Só que levaram o Saddam City, eu lembro que a gente levou pedrada, porque estrangeiros eram mal vistos ali, mas o fato é que uma hora depois de a gente ter chegado lá, a gente conseguiu finalmente descobrir um soldado que teve a orelha cortada. Eu fiz a entrevista, ele contou pomenorizadamente por que a orelha tinha sido cortada, cortada sem anestesia, justamente porque ele não tinha servido o exército. E aí, você vê como é que são as coisas, né? A imagem que você viu, que a gente estava na confluência, o rio Tigre e Eufrates. Três dias depois... Não é desse dia. Não é desse dia. Outro dia depois, a gente estava na confluência e eu notei que tinha ali o barqueiro que não tirava o turbante de jeito nenhum. Aí, eu cheguei nele lá e eu fiz um sinal. A hora que o tradutor, que era ligado ao regime do Saddam City, estava distante, entendeu? Porque a gente foi para o meio do rio e o tradutor ficou lá. Eu falei que eu precisava fazer uma passagem e o barco não cabia mais gente, entendeu? Porque o tradutor era deles, né? E aí, meio por sinais, eu expliquei para ele, para ele contar a história. E aí, ele tirou o turbante, contou a história. Eu tive que traduzir depois e aí era a história da mesma... Qual a história? Mesma coisa? Mesma coisa. Não quis servir? Não quis servir o exército. A orelha foi cortada, não teve anestesia e a família passou a ser perseguida. E o mais interessante é que eu lembro que entrevistando o Tariq Aziz, o vice-primeiro-ministro, ele falou assim, eu desafio você a encontrar essas pessoas. Eu nem tomo essas pessoas. Mas eu não podia falar, eu acabei de filmar. Porque se eu falasse isso, eles iriam... Confiscar. Confiscar. E eu queria ainda ir para a cidade, arrasá-la, para as armas químicas do Saddam Hussein. Claro. Só que essa cidade, arrasá-la, para as armas químicas do Saddam Hussein, estavam no norte do Iraque. E você não conseguia, na época, entrar no norte do Iraque, no Kurdistão, pelo próprio Iraque, porque os agentes do Saddam Hussein não deixavam. O que você tinha que fazer? Você tinha que sair do Iraque, ir para a Jordânia, ir para a Turquia. E da Turquia você conseguia, ali para o sul da Turquia, lá por Diabraker, que é um grande reduto dos Kurdos, você conseguia entrar por ali, numa área que era mais monitorada pelos Kurdos que pelos próprios agentes do Saddam. Mas para você entrar ali, você precisava de um visto. Mas ali eu tive uma grande sorte. Repórter, precisa ter sorte também. Estavam programadas eleições em Bagueda. Eleições, você viu? Eleições em Bagueda, com o Saddam Hussein, né? Você já sabe o resultado. Você já sabe o resultado. A conversa da carochinha, mas ia ter ali o teatrinho deles. Os caras lá, assim, lá, tá bom, o cara joga fora aqui. Você não bota no Saddam, você vai para o paredão, né? Exatamente assim. Mas enfim, mas o fato de eleições, eu falei assim, olha, eu preciso, o seguinte, a gente já tem um bom material, a gente precisa ir para a Jordânia, porque a gente precisa mandar o material pela Jordânia, mas só que aí eu quero voltar aqui para cobrir eleições, porque eu fiquei sabendo que eu precisaria de um visto. E aí eu falei, olha, eu vou voltar aqui duas semanas para cobrir as eleições. Aí eles me deram um visto. Fala pessoal, nos primeiros 50 dias eu tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando o trioxidil. Então se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí